E aí galera, hoje eu vim passar o dia com o Tia Florip, não é não Tia Florip? Ô galera, hoje eu vou fazer uma coisa massa galera, pra vocês, vocês já vêem galera Ó galera, ó Tia Florip aí ó Vocês já vêem galera, é resultado, vocês ainda, vocês já vêem, vai gostar e vai dar da risada Segure aí Ó galera, hoje eu vou fazer uma coisa, galera, vocês não vão saber agora, vocês só vão saber na hora que tiver galera, é tudo pronto Viu galera? Sai daí Lili, que tu vai cair daí Lili Sai daí Lili, não vai subir não Oxi A pãe Lili é tremosa velho Ô galera, ô galera, ó as cajás que bitelo, ô com o que, af Maria, vocês querem? Aqui é tudo docinha Pai, sai Lili Pela Lili, não, 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 brincadeira Hum, tô docinha Tá igual a minha vida Ah bom, a macajé é boa demais galera Tá doce, tá boa Boa tarde galera, como está vocês? Eu amo todos vocês, mas vocês sabem E aí, como foi o final de semana pra vocês? Eu tava na praia galera, foi tudo ótimo, foi tudo bom E aí galera, você está melhor, você está bem E aí, você está feliz, muito feliz mesmo Então, por aqui por casa, aqui eu senti bem feliz Viu? Eu amo todos vocês galera, vocês sabem Ha ha Ula Lau Como foi o dia de vocês galera? Aqui foi ótimo Aqui foi legal Então, aqui foi top, foi massa Foi alegre galera Tô aqui na casa de Nico, olha que casalão Olha lá, olha que casalão Ave Maria Vem até a condicionada, meu amigo Que a condicionada Agora tu vai ficar na condicionada É, Nico, agora a gente vai dar uma andadinha na escola Não tem nada pra fazer Olha lá